Recentemente eu postei aqui no canal um vídeo explicando porque as músicas pop modernas utilizam somente a nota ré e eu recebi muitos comentários de pessoas comparando essas músicas com o Samba de Uma Nota Só de Tom Jobim Inclusive uma pessoa questionou porque a música de Jobim o Samba de Uma Nota Só era brilhante e as músicas apresentadas no meu vídeo anterior ruins. Qual a diferença? Bom, eu resolvi fazer um vídeo para responder essa pergunta e eu espero que ao final dele fique claro quanto essa comparação é descabível e esdrúxula, beleza? Bora lá. Parte 1. O Samba de Uma Nota Só não tem uma nota só. Apesar do título da música Samba de Uma Nota Só, a melodia possui mais de uma nota. De fato, a melodia nos oito primeiros compassos da música consiste apenas na nota ré. Rez aqui este sambinha feito numa nota só. Outras notas vão entrar, mas a base é numa só. Porém, logo em seguida, a melodia sobe uma quarta justa para a nota sol. Esta outra é consequência do que acabo de dizer. Para depois, enfim, retornar à nota ré. Como eu sou a consequência inevitável de você. E dependendo da versão dessa música que você está ouvindo, você vai escutar a seguinte melodia ou tocada instrumentalmente. Ou cantada. Já me utilizei de toda a escala. No final não sobrou nada. Não deu em nada. Ou seja, Samba de Uma Nota Só começa com uma nota só, mas depois a melodia se desenvolve. E só um detalhe, essa nota ré do Samba de Uma Nota Só é apenas uma coincidência. Ela não é o mesmo ré das músicas que eu apresentei no vídeo anterior. Isso porque Samba de Uma Nota Só está em Sol Maior. E Ré é o quinto grau de Sol Maior. Um, dois, três, quatro, cinco. A nota ré apresentada no vídeo anterior era sempre o segundo grau da escala, a supertônica. Que no caso de Sol Maior, seria a nota lá. Beleza? Então é apenas uma coincidência, não se confundam, não é a mesma nota. Parte 2. Que belas calças. Eu coloquei esse trechinho do filme A Procura da Felicidade porque eu acho que é uma boa analogia. Como é que você faz para um verso que só usa uma nota ficar legal? Você capricha na harmonia. A harmonia de Samba de Uma Nota Só é muito interessante. A música como eu mencionei está em Sol Maior. Porém o primeiro acorde dela é o terceiro grau menor. Si menor. Nesse caso, Si menor com sétima. Daqui a harmonia vai para Si bemol com sétima dominante. Desce mais um semitom para Lá menor com sétima e décima primeira. E desce mais um semitom para Lá bemol com sétima dominante e décima primeira aumentada. Nessa quarta aumentada, esse som Lítio, tem um trítono aqui. Então a música faz, Eis aqui esse sambinha feito de uma nota só. Legal? Vamos para a partitura para ver como essa harmonia continua. Como mencionado, a música começa em Si menor e faz uma passagem cromática descendente nos primeiros oito compassos. E repare só como a nota ré, sustentada pela melodia e destacada em azul, muda sua função harmônica de acordo com a harmonia. Ela é a terça menor de Si menor, a terça maior de Si bemol, a quarta de Lá menor e a quarta aumentada de Lá bemol. Apenas Si menor e Lá menor são acordes diatônicos, ou seja, pertencentes ao campo harmônico de Sol Maior, o tom da música. Si bemol e Lá bemol são acordes introduzidos nessa harmonia para criar o efeito de lamento caracterizado pelo baixo descendente cromático. Logo em seguida nós temos outro cromatismo, partindo do ré menor com sétima, indo para o ré bemol com nona, dó com sétima maior e nona, e finalmente, fá com sétima dominante e décima terceira até que a harmonia repete os acordes iniciais, repousando finalmente em Sol com sexta, que é justamente o tom da música. Na segunda parte nós temos a seguinte melodia, dó menor com sétima, fá com nona, si bemol com sétima maior, mi bemol com sétima maior, lá bemol com sétima maior, ré menor com sétima maior e nona, lá menor com a sétima e a quinta bemol, ou lá meio diminuto se você preferir. E finalmente nós temos ré com a sétima dominante, que é justamente o quinto grau de Sol maior, o tom da música. Olha só a diferença dessa harmonia super rica, como por exemplo a harmonia de Cake in the Ocean, que é uma harmonia puramente diatônica e sem graça. Tem uma enorme diferença, né? E se você está gostando do vídeo até aqui, me faça um grande favor, se inscreva no canal se você é novo aqui, eu estou tentando chegar a 100 mil inscritos e eu conto com a ajuda de vocês. Muito obrigado. Parte 3. Figuralismo ou World Painting. A premissa de Samba de uma nota só é essa descrita no próprio título da música, fazer um Samba de uma nota só que funcione. E aqui Tom Jobim utiliza e emprega um conceito musical muito interessante chamado Figuralismo ou World Painting se você preferir a terminologia em inglês. Essa é uma técnica composicional em que a música representa literalmente o significado de uma palavra ou frase do texto através de elementos musicais como ritmo, melodia ou harmonia. Por exemplo, no primeiro verso de Aleluia, a letra está justamente descrevendo as funções harmônicas presentes na música. A quarta, a quinta, uma queda menor que é o sexto grau menor e o levante maior do quarto grau. A mesma coisa acontece em Samba de uma nota só. A letra explicitamente diz e ainda avisa e logo depois cumpre o aviso. E aí, você tá começando a se convencer que Samba de uma nota só não tem nada a ver com as músicas que eu postei no meu vídeo anterior? Parte 4. O rico repertório de Tom Jobim. Outra coisa que precisa ser levada em consideração é o repertório do Tom Jobim. Não é como se ele fizesse todas as músicas em cima de uma melodia chata, uma melodia repetitiva. Não, ao contrário. Isso é um único exemplo. Dá uma olhada no portfólio do cara. São as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o céu é que eu vou chorar. A cada ausência tua, eu puxar a inusensatez. Ou seja, a gente tá falando de um gênio. Talvez o maior compositor que o nosso Brasil já tenha visto. O cara era capaz de fazer música de todos os estilos. Ele não se prendia a uma única forma genérica para fazer música, que é justamente o que a música pop moderna faz. Parte 5. Samba de uma nota só é uma música com identidade. Um dos pontos que eu mais martelei no meu vídeo anterior foi justamente a falta de identidade própria, a falta de personalidade e característica dessas músicas genéricas. Elas se misturam umas com as outras, de modo que nenhuma se sobressai muito. Quando você escuta uma, parece que você tá escutando todo o resto. E esse não é o caso de samba de uma nota só. Ao contrário, ela é uma música com uma enorme identidade. E a prova maior disso é a quantidade de comentários que eu recebi mencionando essa música. Se essa música fosse uma música genérica, ninguém iria se lembrar dela. O fato de que quase todo mundo lembrou e apontou ela prova justamente o meu ponto, que essa é uma música com característica. Essa é uma música com identidade própria. Você pode até não gostar de samba de uma nota só. Você pode achar tão jubim chato, uma grande porcaria. Não tem problema, esse é um direito seu. Mas eu espero que, pelo menos, depois de assistir o vídeo de hoje, você concorda comigo que essa comparação, ela quase beira o absurdo. Beleza, pessoal? Por hoje é tudo. Se você gostou do vídeo, me faça aquele grande favor de sempre. Dê like, ative o sininho, se inscreve aqui no canal. Todas as aquelas coisas boas de sempre que me ajudam demais. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.